Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a Demetrius Demir. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like e vamos lá para a matéria de hoje. A Demetrius Demir ganhou um prêmio de melhor atriz de 2021 em Israel. Foi realizado em Israel os prêmios para decretar qual o ator, qual a atriz mais importantes e melhores de 2021. A atriz que venceu com a série A Casa é o Seu Destino em português. A série que ela atuou foi uma série baseada em fatos reais, inspirada em um livro, A Menina no Espelho. E que rendeu a ela o prêmio de melhor atriz. Eles dizem, a habilidade de Demetrius nesta série teve reconhecimento unânime. A atriz consegue desenvolver nuances dramáticas e multidimensionais em uma atuação verdadeiramente de alto nível. E eles perguntam, por que será que a Demetrius Demir é tão famosa em Israel? Também além da Itália, além da Turquia, além de um monte de lugar. E eles dizem, é muito fácil responder. Porque em 2021, eles transmitiram ao longo do ano, nada mais, nada menos que quatro séries estreladas por Demetrius Demir. Então ela está muito em ascensão também naquele país. Mas que esta série, a última série no qual ela foi nomeada, foi realmente uma grande obra-prima. E mudando de assunto, mas ainda falando de Demetrius Demir, recentemente, aquele jornalista italiano levantou uma questão dizendo que Demetrius Demir estaria empenhada em aprender alguns outros idiomas, visando a carreira internacional dela e cogitando também outros países para alavancar a carreira internacional dela. Espanha, Itália, Turquia, não sabemos ao certo ainda. Mas que se for verdade, que se for confirmado, seria muito legal vê-la atuando em algum outro idioma. A gente deseja, de qualquer forma, muito sucesso, muitas séries, muitas coisas boas para ela nesse ano de 2022. Enquanto isso, nós seguimos aqui só acompanhando, né minha gente? Um beijo, até o próximo vídeo, deixa seu like e se inscreve. Tchau!